A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Deus que criastes a luz, sois luz do céu radiosa. O firmamento estendestes, com vossa mão poderosa. A aurora esconde as estrelas, e o seu clarão vos bendiz. A brisa espalha o orvário, a terra acorda feliz. A noite escura se afasta, as trevas fogem da luz. A estrela da alva fulgura, sinal de Cristo Jesus. Ó Deus, sois dia dos dias, sois luz da luz na unidade. Perante vós, Salvador, a nossa fronte inclinamos. A voz ao Pai, ao Espírito, louvor eterno cantamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos nossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazes. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós a mais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinai sabedoria. As perdi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus rostos que esmagasteis. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Daí-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltaremos transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno conscião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, mesmo na cólera lembra-vos de ter misericórdia. Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor, e enchi-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos, e tornai-a conhecida. Ó Senhor, mesmo na cólera lembra-vos de ter misericórdia. Deus virá-la das montanhas de temor e o santo de farão. O céu se enche com a sua majestade e a terra com sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, saem raios de suas mãos. Nela se oculta o seu poder como num véu, seu poder vitorioso. Para salvar o vosso povo vós saístes, para salvar o vosso ungido. E lançastes pelo mar vossos cavalos, no turbilhão das grandes águas. Ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas, e tremeram os meus lábios. A cara e penetrou-me até os ossos, e meus passos vacilaram. Confiante espero o dia da aflição, que virá contra o opressor. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha dê seus frutos. A oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos a comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos, e os gatos nos corrais, Mesmo assim eu me alegro no Senhor, resulto em Deus meu Salvador. O meu Deus e meu Senhor é minha força, e me faz ágil como a corça. Para as alturas me conduz com segurança, ao cântico de Salmos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor, mesmo na cólera lembrai-vos de ter misericordia. Glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória a Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória a Deus, 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 Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como o lar E espalha a geada como o cinza Como de pão lança as migalhas do granizo A seu fio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sopra o vento e de novo as águas correm Anuncia já gostou a palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que há vida em nosso peito Pelo séculos, 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 amém Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus Agora, em Jesus Cristo Vós que outrora estáveis longe Vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo Ele de fato é a nossa paz Do que era dividido, ele fez uma unidade Em sua carne, ele destruiu o muro de separação A inimizade Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão Criar em si um só homem novo Estabelecendo a paz Quis reconciliá-los com Deus Ambos em um só corpo Por meio da cruz Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Pelo amor do coração De nosso Deus O sol nascente nos veio visitar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Amém Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Amém Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Amém Para salvar-nos do poder dos inimigos E na mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo Amém A Ele nós se vamos sem tempo Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Pelo amor do coração De nosso Deus O sol nascente nos veio visitar Adoremos a Jesus Cristo, que derramando seu sangue no sacrifício da cruz, ofereceu-se ao Pai pelo Espírito Santo, a fim de purificar nossa consciência das obras mortas do pecado e digamos de coração sincero, em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós que nos destes em vossa bondade o começo deste novo dia, dá-nos também a graça de começarmos a viver uma vida nova. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós que tudo criastes com o vosso poder e tudo conservastes com a vossa providência, ajudai-nos a descobrir a vossa presença em todas as criaturas. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Vós que pelo sangue derramado na cruz, selaste conosco uma nova e eterna aliança, fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, permanecemos fiéis a essa mesma aliança. Em vossa mão, Senhor, está a nossa paz. Vós que pregados na cruz, deixaste escorrer do vosso lado aberto sangue e água. Por meio desta mesma fonte de vida, lavai-nos de todo o pecado e dá alegria à cidade de Deus. Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.